O homem incendiou a própria casa após brigar aí com a sua companheira. A ocorrência foi em Marília. Será que a gente consegue colocar direto aí o Rafael Alonso? Se o Rafael tiver Alonso, Rafael tiver online aí, Rodrigo, pode encher a tela já. Rafael vai trazer detalhes pra gente dessa... Olha o Rafael aí. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a você que está nos assistindo. Pois é, Fabiano. Este caso ocorreu aqui na zona oeste da cidade de Marília. Na madrugada de sábado, mais precisamente no bairro Jardim Bandeirantes e segundo o corpo de bombeiros, o homem teria discutido com a sua esposa e após essa discussão teria atiado fogo na própria residência, Fabiano. Ainda segundo os bombeiros, ambos estariam alterados pelo uso de drogas. E apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. Nenhum dos dois ficou ferido. Por conta desse incêndio, um dos cômodos deste imóvel, ele ficou completamente destruído pelas chamas, Fabiano. É um caso bastante estranho, uma vez que o homem teria dito aos policiais que a esposa havia encontrado em seu celular, em seu smartphone, mensagens de WhatsApp, teoricamente comprometedoras. Aí é o momento em que ambos iniciaram uma discussão e ela, revoltada e com vingança, teria colocado fogo na residência e fugido. Aí a casa veio à ruína. A perícia foi acionada, o caso registrado na polícia civil e descobriu-se que, na verdade, foi o homem que teria colocado fogo na própria residência. Pois é, a pessoa perde a cabeça ali e já toma uma atitude radical. O cara taca fogo aí na própria casa. E aí, vai morar onde agora? Estraga tudo. Num momento de bobeira ali, de perder a paciência. É o que acontece muito hoje. As pessoas estão aqui, paciência zero. Qualquer coisa já toma aí conta da pessoa e a pessoa parte para a violência. E poderia ter machucado alguém, viu, Rafael? Exatamente, Fabiano. Nós costumamos dizer que as celas, os presídios, as penitenciárias estão completamente cheias de pessoas desequilibradas. Pessoas que utilizam a emoção ao invés da razão. E pior, quando você está embriagado, quando está sob o uso de entortescentes, aí depois, quando a pessoa fica sã, talvez ela se dê conta da cagada que fez, muitas vezes, perdendo, inclusive, a liberdade. Nesse caso, perdendo a própria casa. Muito bem. Valeu, Rafael. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você na redação da Band.